Pessoal, bom dia. Posso nos falar de um luta, que é o boxe. Qual é o conceito de boxe? Boxe ou fugilismo é um esporte de combate, no qual lutadores usam apenas espunhos, tanto para defesa quanto para atar. Não permite-se utilizar outra parte do corpo. Essa palavra veio do inglês, bater com os punhos, expressão utilizada na Inglaterra por volta de 1860. Ao contrário do que muitos dizem, o boxe não surgiu na Grécia Antiga, mas sim na Mesopotâmia, precisamente na Suméria. Um pouquinho da história do boxe. A Suméria é um dos cinco dedos da civilização, também é um dedo que põe tudo o que é dito ocidental, incluindo o boxe, cujas evidências mais antigas datam 3 mil anos antes de Cristo. Mais tarde, o boxe foi levado para a Grécia, e começou a ser amplamente divulgado. No século XVIII e XIX, quando houve o Renascimento na Inglaterra, o boxe era praticado com as mãos linhas, quer dizer que não tinha linda, não tinha proteção. Essas lutas com as mãos cobertas eram brutais, machucavam o rosto, as mãos. O boxe teve que sofrer algumas mudanças. E quais foram as alterações feitas nessa regra? Primeiro, eram rounds que perdiam 3 minutos e 1 minutinho de intervalo de descanso. E também o uso obrigatório das lutas. Essas regras passaram a vigorar em 1832. Vamos falar um pouquinho agora da história do boxe no Brasil. No início do século XX, o boxe era praticamente desconhecido no nosso país. Os poucos vaticantes existentes nessa época eram emigrantes, alemães e italianos, localizados no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. A nossa primeira luta foi em 1913. O que foi em São Paulo foi entre o nosso, muito ocupida, também conhecido como Apolo avantajado, contra um ex-boxeador bem pequeno, profissional, fazer parte de uma companhia de ópera francesa. Diante dessa luta, o nosso Apolo foi esturrado. Ele pôde reconhecer que a técnica superou a força e tornou-se um grande empurrador do boxe aqui no Brasil. Agora vamos falar um pouco do boxe como esporte profissional. Com a revolta constitucionalista de São Paulo, coisa também como a Revolta 1822, tudo havia paralisado. O acontecimento mais marcante desse período foi a criação das federações de boxe regionais, das quais condicionam os boxeadores profissionais a disputarem oficialmente títulos internacionais e aos amadores participarem de campeonatos para ver o intercâmbio. Lembrando vocês que federação é a nível regional, exemplo, Federação Goiana de Boxe, ou o Estado de Goiás. E a confederação é a reunião de todas as federações de um país. Em 1933, o Brasil participou pela primeira vez do campeonato internacional com o sul-americano que renuncia na Argentina. Nessa competição, nós tivemos apenas atletas cariocas, pois somente a federação carioca era legalizada nessa época. Na década da vitrisa, começaram a surgir grandes boxeadores, entre eles, Ítalo Hugo, que foi chamado Menino de Ouro. Então, eu vou falar para vocês um dado, pessoal. Interessante. Em 2019, a revista Forbes, ela elegeu o atleta mais bem pago da década. E para vocês terem uma noção, quem ganhou, quem foi eleito, foi Floyd, um boxeador americano, e ele ganhou 915 milhões, superando Cristiano Ronaldo e Leandro Messi. Interessante, né? Então, eu vou falar um pouco da década de 50. A década de 50 foi marcada com um grande crescimento popular do boxe, e também um crescimento de grandes boxeadores. Entre nós temos Caleb Curry, Luizão, Ralph Rumbano, nosso grande Éder Jouf, que foi ele como a lenda. Por que ele foi ele como a lenda? Em 60, ele já foi campeão mundial, vencendo a luta com o mestre Eloy Sanchez. Em 62, ele enfrentou o campeão europeu de boxe, o ilandês. Tornou-se o campeão número da sua categoria. Agora, em forma, o golpe é permitido no boxe. Jeb, é o golpe reto com o pulpo, está na frente da guarda. Guarda a mão, fica na frente do rosto, para evitar golpes. Direto. Golpe reto com o pulpo, está após na guarda, cruz ou prisado. Golpe reto com o pulpo, está atrás na guarda. Também, foi ele como direto, o gancho, que é o golpe, golpe desferido em movimento curvo do cunho. Uppercut. Golpe desferido de baixo para cima. Vizão atingir o queijo do oponente, e o swing, que é o balanço, que é um golpe desferido, de cima para baixo. Vizão atingir a tempo ou o queijo do oponente. E como que se dá, pessoal, o fim de uma luta de golpe? Pode ser por nocaute. O nocaute ocorre quando os lutadores aplicam um golpe que derruba o seu adversário no chão, incapacitando de termo do combate. Ou, caso o tabuete vizualmente atordoado pelos golpes do seu adversário, mas ainda permaneça em pé, o juiz pode interromper a luta e aplicar o nocaute técnico. Ou, se não, o juiz pode deixar a luta seguir e, no final, o juiz decidir por pontuação quem foi o vencedor. Golpes baixos. Os golpes baixos são considerados aqueles aplicados abaixo da cintura, que não são permitidos o boxe. se o outro adversário bater em uma dessas partes, o mesmo será advertido e, na reincidência, poderá ser até eliminado. Quais são os golpes permitidos no boxe? São aqueles aplicados na parte frontal, como o rosto e também no abdômen. O que a gente divide os boxeadores? A gente divide em categorias de acordo com o peso, só que tem uma diferença. Atualmente, existem 17 categorias reconhecidas como bloco funcional que usem no armador. O pessoal pode fazer a correção da atividade. A função do bloco de utilidades, 15. Número 1. De acordo com os dos adereços, qual era a pão da luta que eles tinham? Resposta, Pancrasto. 2. Qual é a luta praticada há mais de dois mil anos por guerreiros indianos? vai tirar a mochila. 3. Segundo a mitologia grega, as artes marciais é ensinada por qual Deus? Quem Deus Marte ou Ares? Número 4. 1. Você pratica algum esporte? Qual? Resposta pessoal. Se sim, coloca um esporte. Se não, pode ir para outra questão. Número 5. De acordo com o contexto, classificação dos esportes, explica o que é esporte. Esporte é uma prática corporal que interpreta o futuro corporal de movimento. Suas modalidades são carregadas por regras. 6. Dizem três exemplos de esportes individuais. Lembrando que esporte individual é quando uma pessoa partida com a outra. Judô, karateka, poeira, boxe. 7. Pesquisa em jornais, em livros, em sites também, a defesa de briga e luta. Luta, gente, é o ato de combater, possui regras. E a briga é uma violência, é um comportamento que está lendo a outra pessoa que desumaniza e pode até matar. Então, pessoal, quando a gente vai todo o comportamento interno com a nossa brincadeira de hoje. Proverbos e de frases populares. São frases curtas que têm a função de aconselhar e divertir. Aqui, pessoal, você vai observar e eu vou te falar um ditado aí e você vai procurar aonde ele está. O primeiro ditado é quem não tem cão caça com gato. Onde está essa figura que corresponde a esse ditado? Quem não tem cão caça com gato. Olha aqui. Próximo ditado. Filho de peixe, peixinho é. Amigo da onça, conseguindo visualizar. Próximo ditado. Mais vale um passo na mão do que dois voando. Então, pessoal, aí você vai achando os outros ditados, ok? Um abraço a você e até mais. Tchau.